Cê tem os mano que fala na net e eu tenho os mano que fazem na rua e se meus mano encontrarem os seus mano cês tão fudidos Eu das batalhas de rima sempre muda o clima, me chame de gloca no travo, quando os cria me vê passando parece NPC Jônio Brabo, Jônio Brabo Fala de uma batalha que eu tenho que ouvir Camilo, Camilo Camila, Camila, Camila Camila, Camila Camila Moleque quer mandar rima, não quer mídia não, cara Moleque quer trocar punch, não quer bater em cachorro morto, não Com a graça de vocês, não Moleque desafio logo o Barreto É, esse moleque é de posição Aí sim, desafio logo o Barreto Aí eu vi vontade Se eu observo a minha aposentidade no MC, pego todo o bagulho, mandarei que ir pra tropa A volta É, batalha da Ana Rosa Lindo versus Barreto Edição, maior desafio, lindo desafio logo o Barreto Caralho Aí eu vi disposição Eu, eu, 3, 2, 1 Pode apagar a luz, eu não ligo pra essa luz Eu tenho a minha Eu tenho escuridão através da minha linha É um sonação que queima Na terra da garoa, apago a luz Eu sou a escuridão em pessoa Essa é a sua parada Fome e vontade Do seu olho eu também enxergo a felicidade Traz uma, duas, rima, eu trouxe a décima Boa noite, Ana Rosa Pra você é péssima Essa é a sua parada Só que hoje eu mato Hoje eu faço perante Na improvisada Até porque parceiro Eu faço meu papel É escuridão Eu trago a luz perante Esse mundo cruel Tá entendendo Hoje você morre aqui Eu vou provando Meu parceiro Que eu já faço meu free Até porque Hoje eu sou tenebroso Trazendo a luz Pra essa batalha Num clima não tão cabuloso Não tão cabuloso Cadê o clima? O clima é cabuloso Quando eu faço a minha rima No mundo é crueldade Eu trouxe a rima linda E se o mundo é cruel Eu sou mais cruel ainda Não é cruel Mas calma meu irmão Aqui você vai pro céu Ai eu sou cruel Agora causador O E. Barreto Quem quer o pregador do amor? Cadê o pregador do amor? Quem foi que fala de um cara Que pega no seu estimador? Tá vendo? Ninguém surta Mas o papo é reto Girassol, planta carnívor Eu amo como inseto Pô, pães de lares, trocadas Eu sou comum Então hoje você tá fudido Inseto, eu não sou um Cê tá entendendo Que jorra jaune Você é um girassol Cê tá fudido Que hoje eu vou cortar meu caule Corta o meu caule Tira o neto na minha mão Que dentro do meu peito Ainda trouxe informação Sim, você é um inseto Eu vou tirar sua vida Sua cara combina Com a sola do meu Ackida Combina nada Por isso meu parceiro Eu faço a improvisada Combina com sua Ackida Hoje eu odeio clima A vida é montanha-ruta Tô embaixo Agora tô em cima O Lino até atacou bem Mas o Barreto conseguiu jogar um pouco melhor Tá ligado? E tava atacando Então pra mim 1x0 o Barreto Boicei da batalha O bagulho tá maneiro O Barreto tá com vontade de rimar Tá acertando mais punch Tá ligado? E o Barreto com vontade de rimar É ruim Puta que pariu Tá no dia O Lino tá jogando bem também Mas só que deixou o Barreto crescer demais Não pode dar muito espaço pro Barreto Senão é osso Entendeu, tropa? É isso aí 1x0 o Barreto Bagulho tá maneiro Bate Airflash Bate 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 Amor Eu perguntei dor Foi por amor Não foi por pódio O amor Ele tem duas faces Entendeu, tá parado Botão na minha froncha Falou de amor Mas eu falo de ódio Eu sou bomboso Mas eu não sou trouxa Você é o dois Reprovou farsa Não deixo pra depois É que eu vou fazendo esse verso Eu tô desperto E vou provar que você é feijão com arroz Você quer rimar a fala Que tem duas faces Aí meu parceiro Vou provar que eu sou a sua Você tá falando que você tem duas faces Essa daqui é o amor E eu prengi a toa Prengi a toa Ah, quase sempre aí Você tem a verdade Eu posso falar de amor Eu vou falar de ódio O que importa É minha personalidade Lino Quando você abre a sua boca Sabe por que que agora Eu tô impressionando? Se você abrir sua boca E eu fechar meus olhos Eu não consigo saber Qual é a MC que tá rimando Só que o meu sangue é o lino Por isso mesmo que essa força é prepotente É que você fecha o olho Tudo bem Barreto já dizia O que o olho não vê O coração não sente Mas eu já vou provar Que você tá fudido Você fala que o que importa É somente a personalidade Hora tá feliz Outra hora Você tá triste Que porra é? Essa é o transtorno bipolaridade Sim Sim É Isso é um transtorno De bipolaridade Que me deu cair Da minha rua E abre minha boca E crê a polinha Nessa cidade Nessa caparada O que o olho vê O coração não sente Pode clá Então abre o olho Pra ver o barro rimar Que quando você abrir O seu olho O coração vai transbordar O coração vai transbordar do que? Vai transbordar do que? Vai transbordar de todo esse sentimento? Ou vai transbordar de toda a ideologia Que você mandou Que pena que era a palavra ao vento? Ah Eu tenho que entender o que você fala Meu irmão Por isso que a minha rima não é de coração Porque você é prepotente E a sua rima preenche coração A minha preenche a mente Eu já falei que você é um inseto E é por isso mesmo Que tem futuro concreto Joguei palavras ao vento Aqui o grito faz curva Só se fodeu Babereto Essa que é a parada Entende a quebrada É o porém da palavra Não o meu estilo O meu estilo é fazer minha rima É falar de ódio Ou falar de um vídeo E no final Natal Lino Vamos lá ó Eu achei o Barreto Pouca coisa melhor no segundo Tá ligado? Mas a pouca coisa melhor É porque o Lino tava correndo atrás O Lino mostrou vontade De querer um terceiro round Isso acabou motivando o público A querer ver o terceiro round Tanto que com essas últimas rimas do Barreto Eles nem gritaram Que eles estavam querendo ver o terceiro round Tá ligado? Então valiu o 2x0 Mas também vale o terceiro round Se ligou? Porque o Lino veio com vontade Pra poder buscar o bagulho Ficou qual a visão? Talvez pode não ter conseguido buscar Pode ter perdido o round por pouco Mas o público viu a vontade Que é o terceiro round agora Agora vamos ver como é ser É, entendeu? Interessante O voto da plateia é o terceiro round 3, 2, 1 Terceiro round Se quiser estragar a festa O dia valeu 2x0 Depois de um pra quem fosse Ele tava 2x0 Mas aí ele queria estragar a festa Pra ele sempre Pôr na hora O terceiro E terceiro É, família Joga a mão pra cima Levanta a mão pra cima Aí no bagulho Certo? Você mesmo aí Que tá em frente o muro verde Aí, tô te vendo Levanta a mão aí, tio Joga o beat pra nós, DG Vem, 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 vem Perigoso Pra mim o Barreto foi um pouco melhor Nos dois rounds, tá ligado? Deu terceiro round Valeu também Porque ele não foi buscado no segundo Mas a observação é a seguinte Agora o Barreto começa Agora ele não tá com a resposta Então, tipo assim Tá com tudo na mão pra ganhar o bagulho aí É só eu conseguir jogar da melhor forma Tá ligado? Conseguir jogar da melhor forma Ele leva a sair Eu vejo o gêmeo Eu vejo a brasa Você é um passarinho Então cala suas casas Minha brima está no vento Ela sustenta suas asas Você é um bom barrigo Só que depois disso eu vim e renasci Vou tentar falar de vento Por isso aqui é banal Eu sou um nexão urbano E o vento no litoral É o vento no litoral Imagina se te ver Eu sou um nexão urbana Você vai aí pra cova Você é história passada História nova Eu faço agora História nova Faz agora No improvisado Só que eu não tive meu legado Aí, parceiro, essa que é a minha vez Você não quer salvar a vida Pensa quanto morrer antes dos 16 Antes dos 16 Ou antes da sua felicidade Eu preferi morrer Afogado do James Castex É legião urbana Eu fiz rap no trino O time fez fazer rap Trauma entre pais e filhos Só que lenda improvisada De tanto buscar tudo No final você não achou nada Por isso mesmo que você é um prego O sol tanto morreu Afogado Só que foi no seu próprio ego Eu tenho meu ego Às vezes estou cego Mas como cada Jesus Cristo Se achou o seu prego Eu conquistei nada Sendo MC Olha o tamanho do nada Que eu consegui Então o terceiro round Foi mais Entendeu? Foi mais tranquilo Foi tão foda Primeira volta do Barreto Não foi tão boa Adolino foi básico Pra poder ganhar a primeira volta A segunda do Barreto Não foi também tão boa E a Adolino também não foi tão boa Então ficou já no entanto faz A terceira Praticamente a mesma fita Mas talvez lendo por pouco Na última O Barreto levou Tá ligado? Aí O problema é dos jurados Mas o primeiro e o segundo round Foi melhor Esse terceiro round foi mais ou menos Foi mais Os caras tentando jogar Sem deixar a brecha Pra adversário Então fica um jogo muito controlado Tá ligado pai? É É o bagulho Fica Estratégia Não vou responder O suficiente Pra ganhar Mas sei pra Deixar também Ele ter uma resposta brava Ainda sair Ficar um jogando assim Um jogando assim Barreto viu que tinha A última ali Já veio pegando Na última Mas jogou certo Mas o Ninho tava na resposta E até então Tava conseguindo segurar as bolas Eu não sei não Talvez 3x1 Ninho nas voltas Talvez o 2x2 nas voltas Vai ficar pro jurado Não quero me meter nesse problema É Tudo faz Bom, 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 bom Faz barulho pra batalha Naquele modelo Certo na rosa Botou pra alguma Volta pro outro O público vai no Barreto Pela parte mais forte do rádio Barulho pra quem gostou Dar o Minas do Limo Barulho já volta aí Jurado de 3, 2, 1 Barreto passando Para a próxima sala De 1, 2, 1 Foi o contrário O público analisou Como jurado Entendeu? Gritaram mais pra punch Do Barreto Que foi a última punch Foi a punch mais forte Do round Mas ao mesmo tempo Analisaram com o Ninho Sendo o melhor no round Entendeu? Então acabou que eles deram O round pro Lino Os jurados fizeram o contrário Analisaram pela punch Mais forte Que foi a do Barreto E deram round pro Barreto Que doideira Mas é isso A batalha foi da hora Primeiro round muito bom Mas o Ninho Tava jogando bem Mas Deu muito espaço Pro Barreto jogar É Paci Tá ligado Parecia as áreas do Flamengo Naquele Flamengo e Santo Lá Que eles ficam Pando gola pro Neymar Quando ele vai ver Já era É Bagulho é doido Então deu muito espaço Pro Barreto Quando foi ver o Barreto Tinha virado o jogo O Lino tava respondendo Aparecei que tava atacando O Barreto Atacando Aparecei que tava respondendo Então ficou salgado Pro Lino a zero O segundo round Achei bom também Equilibrado Porque o Lino mostrou vontade Mas no mesmo tempo O Barreto tava tipo Jogando igual O Lino jogou no terceiro round Porque no terceiro round Um a um Quem ganhar esse round Ganhou Então os caras jogam Mais estratégia No segundo Já era o Lino tentando buscar Tentando passar Achar uma brecha Pra conseguir passar E o Barreto Não vai passar não Vai passar não Não vai passar não Tá ligado Só que o Barreto Mostrou que tava Travando bastante o Lino E o Lino mostrou Que tava conseguindo Tava conseguindo Que tava tentando Ganhar o bagulho Tá ligado E pro próximo round Animou o público Começou a querer Vão no terceiro round O Lino vem acertando Vem acertando Vem na última Do Barreto O pessoal nem gritou Pra poder confirmar O terceiro O Barreto já se ligou De qual era do público Já Já foi logo Chamando para o Impa Tá ligado É tipo O terceiro round Foi seguradinho Ficou os dois Tentando jogar o jogo Pra menino Por pouquinho Mas não foi Também tão fácil O Barreto ter passado Que a punch mais forte Do round Foi dele Ele não pode ter ganhado Em voltas Mas o Barreto Acertou a melhor punch Do round Ele é É Tipo Jurado Seu botão no Lino Pelas voltas E o público No Barreto Pela punch É pelo contrário Que doideiro Uma batalha Gostei Rapazinha Piada Vídeo Jogatória Vídeo Que vocês acharam Tão junto Misturado Comenta Pra gravar Aquele react Bagulho É doido Tá ligado Que é nosso Quem tá contra Tá mandado Tem Tchau 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 Tchau